O machinho está fazendo um ninho embaixo do isopor. Ele pega ar do lado de fora e leva para dentro do ninho dele lá embaixo do isopor. Ele não quis fazer no plástico. Eu não vou ter como ver quando ele começa a pegar os alvinhos. A fêmea foi para baixo da castanhola. Olha ele pegando, está fazendo um ninho lá embaixo. Agora sim, vou ter fé. Vai dar certo. Hoje é o segundo dia que eles estão juntos, que eu tirei ela da gaiola. Agora vai dar certo. Está dedicado, ele agora está construindo legal o ninho. Olha as bolinhas. Está tudo embaixo do isopor. A fêmea vai atrás dela. Olha o abraço. Está quase. Será que vai ser lá embaixo? Não vai dar para ver. De repente está acontecendo agora lá embaixo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Ele continua fazendo o ninho. Ela tá bem ovada. Bastante ovada. Não sei se já ocorreu algum abraço anteriormente. Pra ele ter se estimulado a fazer o ninho. Porque assim que eu cheguei do trabalho não tinha nada ainda. E ele agora tá delicado. Tá fazendo o ninho. Tá deixando ela ficar lá embaixo. Não dá pra ver. Eles tão lá embaixo. Ele pegando umas bolhas. Olha. Ela chamando ele. Tá deixando ela ficar lá embaixo. Eu acho que até o flash do celular ajudou. Estimulou eles. A luz. A luz forte em cima. Ele fazendo o ninho. Tá tudo retalhado. A cauda tá toda retalhada. Tanto a barbatana anal. Como a barbatana caudal. Todo retalhado. Olha o abraço. Quase que ocorreu o abraço. Ela já tá deixando. Ele tá terminando de fazer o ninho. A qualquer momento vai acontecer. Já deve ter acontecido. Algum abraço lá embaixo. Que ela tá um pouquinho mais magra. Ele continua ali trabalhando no ninho. Lá vai ela atrás. Ela é arquiteta. Ela vai analisar. Você tá gostando ou não do ninho. Só vai liberar quando ele construir tudo. Olha ele. Abraçando ela. O bicho tá dedicado. Tá fazendo baixo de isopor. Queria pegar o abraço. Eu vou ficar com uma hora segurando o celular. Pra pegar esse fraga. Pelo menos tá acontecendo, né? Confiar aí na natureza e deixar acontecer. Ele tá trabalhando no ninho. Essa daí é a fêmea. Ela é placata. E ele é longo. Tem que falar baixinho. Tá se escondendo. Tá se escondendo. E ele trabalhando. Ele tá trabalhando agora. Pra fazer o ninho. Ele começou a fazer o ninho agora. Já tem três dias que ele tá no tanque. Mas só agora que ele começou realmente a trabalhar. E eu tô vendo o pedaço de cauda dele pra todo lado. Esses pontinhos pretos ali no fundo. É todo pedaço deles retalhado. Assim mesmo. Depois a gente cuida dos dois. Olha. A outra coia aqui. Tá bem melhor. Botei ela na medicação, né? No ítio. O azul de metileno. Tá bem melhor. Ela tava subindo e descendo direto. Ralando a cabeça. A cara, né? No pote. Como se tivesse alguma coisa incomodando ela, né? Coçando e tal. Algum parasita, né? Pode ter sido a água também. Mudei a água. Tratei. E agora ela tá melhor. Tá mais calma. Mais tranquila. Botei a castanhola também. O machinho também tá aqui na superfície. Próxima cruz, acredito que vai ser deles dois. Esse casal de coia. Esse pote do meio que sem nada. É da fêmea que veio pra cá. Um correndo atrás do outro. Entra no cano. Sai do cano. A fêmea em cima da folha. Cica, moça. Se deitou. Se escondeu. Ela tá fugindo dele agora. Vai dar certo. Se brincar até já acontecer algum abraço, né? Ela tá bem ovada. Bem enxadona ainda. Tenta dar um assim. Tenta dar um assim.